Agora por falar em tempo, né? Olha só que a gente já vem chegando por aqui. Tudo bem, minha querida dona Kelly? Tudo bem, Rude. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Bom, falando de 8h80, como que fica a previsão do tempo pra esses próximos dias, minha querida? Exatamente, né, Rude? Nós falamos tanto sobre a chegada de uma nova frente fria no mês de agosto aqui em Mato Grosso do Sul. Realmente, ela chegou, chegou nesta quarta-feira no estado, mas trouxe diferentes cenários aí em Mato Grosso do Sul, inclusive lá em Ponta Porã, Dourados, as temperaturas ficaram bem baixas, houve até uma garoa por lá. Campo Grande registrou aí uma mínima de 11 graus. Mas olha, Rude, e aqui em Três Agoas, por aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, olha esse frio. Infelizmente ou felizmente pra muita gente não vai chegar não, viu? Essa massa de ar que acabou refletindo aqui no estado, ela se esbarrou numa outra massa bem seca, que é a massa de secura que nós falamos nesse período de chiagem. E por isso, o clima não muda por aqui em Três Agoas, por aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, então já pode guardar o seu casaco, guardar o seu cobertor, o seu paletó que você estava aí aguardando por este momento de frio, porque aqui, muito pelo contrário, o que tem e que vai predominar no mês de agosto é uma onda de calor, o calorão e o tempo seco já prevalece aqui em Mato Grosso do Sul. Vou pedir agora pra nós colocarmos na nossa tela pelo menos como que foram as temperaturas no início da manhã desta quarta-feira e como que vai ser ao longo da tarde. Três Agoas, então, registrou uma mínima de 17 graus e a máxima para esta quarta, 34 graus. Para Naíba, 16, máxima de 33, apareceu do tabuado, 14 graus, um friozinho pela manhã, mas já sobe a temperatura, vai pra 32 graus. E Inocência, 12 graus, foi a menor de mínima de temperatura aqui na região leste, 33 a máxima. E Água Clara, 13 graus, 34 graus de máxima, então realmente é aquele calorão. Agora, vamos falar sobre a chuva. Essa chegada da massa de ar frio aqui no estado, ela traz sim pancadas de chuva em algumas regiões, mas bem pontuais em Mato Grosso do Sul, apenas ali no sul e no extremo, desculpa, apenas ali no sul e no extremo sul do estado. O volume será bem baixo, viu, como já é previsto mesmo para o mês de agosto. E aqui na região leste, na costa leste, nada de chuva nos próximos dias. Vamos continuar aí enfrentando os efeitos deste clima e destes tempos secos que já prevalecem em todo o estado, inclusive aqui em nossa região. Rude? Pois é, Kelly, obrigado pela sua participação. Pois é, não tem jeito, meu povo, o tempo continua, é lá e cá, é mais ou menos, não tem jeito. Por isso que quando a gente fala de tempo, né, Kelly, é uma previsão, não é uma constatação. Não é uma constatação. Mas se você verificar as temperaturas aí, de 34 para 37 na próxima segunda-feira, é o calorão em Três Lagoas, os Três Lagoenses já estavam com saudade, fala a verdade. Aquela onda de frio que podia vir, ela fez assim, ela estava vindo, estava vindo, estava vindo, aí chegou em Três Lagoas, ela desviou. Aqui não, aqui não, aqui o pessoal não gosta muito. Só aqui não, minha querida, obrigado, viu. Até amanhã, Rude.